Eu procuro um amor que ainda não me concrei Diferente de todos que me veem Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos E o programa Melhor de Tudo está de volta com a musicalidade de Tiago Reis Aproveite pra acessar as nossas redes sociais No Instagram é só você digitar Programa Melhor de Tudo Aproveite pra baixar o aplicativo Jornal O Dia Pi E acompanhar toda a programação do sistema O Dia de Comunicação E agora a gente vai falar de emagrecimento Aqui no programa Melhor de Tudo É possível emagrecer sem abrir mão do prazer? Nós conversamos com um nutricionista Que vai trazer todas essas informações a partir de agora A busca incessante pelo emagrecimento Faz com que muitas pessoas se tornem adeptas Às dietas da moda Seja jejum intermitente Dietas low carb Mas será ser possível conseguir emagrecer Sem abrir mão do prazer de comer um doce Tomar aquela cervejinha Hoje no programa Melhor de Tudo A gente tem o prazer de receber Doutor André Teles Que é nutricionista Doutor, dá pra emagrecer sem abrir mão daquela cervejinha Ou de um doce aqui e acolá Então Ítalo, sem dúvida dá Na verdade o que determina o emagrecimento É o contexto geral Quando você consegue ter um equilíbrio Em todas as suas refeições Na maioria do seu tempo Praticar atividade física De forma consistente De forma programada E manter uma base alimentar saudável É possível sim a gente flexibilizar essa dieta E ter aquele momento de prazer Ter aquele happy hour Ter aquele chocolate Aquela cerveja Sem grandes prejuízos Então com uma organização feita por um profissional capacitado Sem dúvida Isso é perfeitamente possível O contexto André A gente observa Por exemplo Seria o indicado ideal Seria no caso Você comer de tudo um pouco Buscando se policiar Acredito que isso vai acabar Com que a dieta Ela tenha um resultado mais positivo Sem dúvida O que é que acontece Como que nós profissionais Programamos uma dieta assim A gente consegue trabalhar Com padrões de resultado Ou seja Se você tem uma adesão 80, 90% da dieta Você vai ter um resultado X Que já é muito válido Se você consegue ter uma adesão Um pouco reduzida O resultado também Ele acompanha E acaba sendo um pouco menor Mas Mesmo num planejamento Onde você visa Grandes resultados É possível você encaixar Uma ou outra refeição Mais Palatável Digamos assim Fora desse padrão Mais convencional Hoje A gente observa Que as pessoas Elas estão cada vez mais Adeptas A busca Pela prática de atividades físicas Pela mudança Do estilo de vida Da própria alimentação E até uma dúvida De muitas pessoas Também com relação Ao consumo De por exemplo Proteínas Geralmente praticantes De atividades físicas Eles fazem um consumo De proteínas De uma forma mais elevada Isso pode trazer Algum prejuízo Sei lá A curto ou longo prazo Ou dependendo De cada caso Ou da atividade física Praticada Isso pode ser recomendado Exatamente É muito específico Depende muito de cada caso Se essa pessoa Já tem alguma patologia Pregressa Algum histórico familiar De determinadas patologias Esse excesso proteico Pode não ser tão indicado Ser uma pessoa saudável Com histórico saudável Com hábitos saudáveis E a depender do tipo E principalmente Da intensidade Da atividade física Em que ela pratica Aí esse excesso proteico Esse consumo Na verdade Um pouco mais elevado Pode até ser indicado Então Esse tipo de situação E de resposta A gente só consegue Realmente identificar Com avaliação específica Porque varia muito De pessoa pra pessoa Então não dá pra gente Não dá pra me chegar aqui E dizer Olha, coma muita proteína Ou coma mais proteína Sem realmente Lhe conhecer Conhecer todo o histórico Hoje Adotar uma alimentação saudável Qual que seria O primeiro grande passo Uma pessoa que é sedentária Uma pessoa que tem Uma alimentação Irregular Qual que é o primeiro Grande passo Pra ela começar A mudar O hábito de vida O primeiro grande passo Eu diria que Passar a ser frequente Ser constante Ser contínuo Na atividade física Então começou a se movimentar Começou a fazer atividade física Já é uma melhoria Já é uma evolução Sem tamanho Em termos de alimentação Que é o que o nutricionista Principalmente vai tratar Eu diria que O maior mal Das pessoas hoje É trocar aqueles alimentos Alimentos de verdade Aqueles alimentos Da época das nossas avós Das nossas mães Por alimentos mais industrializados Muitas pessoas hoje Acabam que consomem Tem um consumo muito alto Muito grande De alimentos Enlatados Emplastificados E sacados E acabam esquecendo do básico Frutas Vegetais Batata Arroz Feijão Macarrão Frango Carne Ovo Então começar a consumir De forma bem mais frequente Alimentos naturais Alimentos aqueles que você compra Naquela horta Perto da sua casa No mercadinho Perto da sua casa E deixar um pouco de lado Esses alimentos mais industrializados Sem dúvida É o primeiro passo Para a alimentação mais saudável Pessoas que lançam mão De dietas da moda De repente Passam longos períodos Sem se alimentar Ou de repente Faz uma restrição De forma brusca Isso é correto O que isso pode acarretar Para o organismo Nós temos dois tipos de situação Uma primeira situação Mais preocupante Você aí Que faz dieta da moda Por conta própria Você está sim Correndo risco de saúde Você pode Passar a ter algumas complicações Esse é o primeiro risco O risco básico E o segundo risco Que na verdade acontece Com quase todos Você começa uma dieta Você perde um pouco de peso Mas aquele padrão alimentar Que você buscou na internet Ou que você resolveu fazer Por conta própria Você não consegue dar continuidade E aí já entra As grandes frustrações Pô, você perdeu um pouco de peso Mas não consegue manter Ganha o peso todo de volta Ou até mais E aí fica naquela Pô, será que eu não consigo fazer dieta Será que eu nunca vou conseguir emagrecer Mas não é você que não consegue É a estratégia que você adotou Que com certeza Não foi a mais indicada A mais adequada pra você É interessante que eu observava No Instagram do Dr. André As pessoas elas têm essa Essa busca de uma forma Mais acelerada pra emagrecer Ou seja, se você não consegue Perder, no caso Você ganha às vezes 7 quilos Mas pra você perder De uma forma totalmente diferente Então assim, não é em 7 dias Que eu vou conseguir De uma forma bem acelerada Perder 10 quilos Com certeza Uma coisa que eu brinco muito Com o paciente Quando ele vai lá no meu consultório Ele fala assim André, eu quero perder 15 quilos Mas eu quero perder rápido Porque daqui a dois meses É minha formatura É um casamento Beleza, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 35 Certo, você acha que você ganhou Esses 15 quilos que você quer perder Em dois meses Ou foi no decorrer Desses 35 anos? Então vamos ser justos, pessoal E além de ser justos Vamos ser coerentes Buscar essa perca de peso De forma mais moderada Ela além de ser mais saudável Ela é mais contínua Consistente A capacidade de você Se manter nesse processo É muito maior E esse é o grande ponto De flexibilizar a dieta Quando eu chego pra você E digo Você não pode comer mais chocolate Você não pode comer um pedaço de pizza Você não pode tomar cerveja É fato que você não vai se manter Um, dois ou três meses Nesse processo Porque todo mundo quer Em um ou outro momento Se distrair Se divertir E isso está muito ligado à comida Você não pode fazer disso Uma rotina Exatamente Mas se a gente consegue Encaixar um padrão alimentar Bem saudável Um padrão de atividade física Pontuar bem esses Erros alimentares Ou seja, de forma programada Consumir ali um ou duas vezes na semana Uma refeição um pouco mais pesada Pode ter certeza Que esse não vai ser o problema Bacana, doutor André Olha, muito obrigado Pelas informações Relacionadas à busca De um estilo de vida Mais saudável Onde o doutor André Está mostrando Que é possível sim Você emagrecer Sem abrir mão Do prazer De poder comer um doce De poder Desfrutar do repial Com os amigos Claro, não fazendo disso Uma rotina Muito obrigado então Pela participação, doutor Eu que agradeço o convite Recadinho especial do Hospital Itacor Para você Para cuidar de você O Itacor amplia os serviços E melhora o atendimento Para cuidar de você O Itacor faz investimentos E renova a tecnologia Para cuidar de você O Itacor forma profissionais E está sempre pronto Porque para cuidar de você O Itacor não dorme Consultas, exames, laboratório Internações, pronto atendimento UTI móvel e profissionalismo Hospital Itacor Para cuidar de você Responsável técnico Doutor Itamar Costa CRM 973 E portanto Esse foi o recado Do Hospital Itacor Para você E agora A gente vai falar De inteligência emocional Aqui no programa Um tema importante Que reflete principalmente Na nossa saúde Essa semana Nós estivemos conversando Com uma terapeuta Yolanda Amorim E você vai acompanhar Todos os detalhes Agora No programa Melhor de tudo De hoje Nós vamos falar De um assunto Muito importante Inteligência emocional Que traz características Cruciais Para facilitar você A lidar Com as pessoas Nós temos o prazer De receber Aqui no nosso programa A Yolanda Amorim Que é administradora Terapeuta Consteladora Familiar Seja bem vinda Ao nosso programa Para falar De inteligência emocional O que seria Inteligência emocional A forma como A gente pode Utilizá-la Para facilitar A nossa vida Sim Obrigada Eu que agradeço Então assim A inteligência emocional De uma maneira Bem simples É a união Da mente Com o nosso coração Então quando o nosso coração E a nossa mente Começam a andar De mãos dadas Então a gente tem Uma resolução Bem maior Da nossa vida E uma tranquilidade E uma paz Para seguir Uma situação Bastante comum No dia a dia Das pessoas É a forma como A gente julga De repente Eu tenho Um determinada pessoa Que eu nunca tive A oportunidade de ver Ou que tive Uma primeira oportunidade De conhecê-la Acabo julgando Pela aparência Ou pela minha própria Concepção A inteligência emocional Ela atua De forma A melhorar a pessoa Para lidar Com uma situação Como essa Sim Com certeza Quando a gente Trabalha Dentro das palestras Ou mesmo em workshop Com a inteligência emocional O nosso foco É trabalhar Os quatro sentimentos Quais são eles? O primário O secundário O adotado E o metacentimento Então sobre Essa pergunta Que você me fez Sobre os julgamentos Aí é claramente Um sentimento Adotado Sim Então quando eu Transfiro Algo que é meu Para o outro Então o outro Na realidade Fica sendo um espelho Então ao invés Da gente julgá-lo A gente deveria agradecer Porque quando ele Quando ele nos permite A nos conhecer Através desse espelho Que nos toca Entendi Tá certo? Entendi Se de repente Eu faço um julgamento Da sua pessoa Nesse momento Eu tenho que trazer Essa problemática Para mim Para saber De que forma Eu posso transformá-la E aí sim Eu posso me encontrar Preparado Para lidar Com aquela situação Perfeitamente Na realidade O que a gente trabalha Na inteligência emocional É criar competências Competências de autogestão Sim Gestão internas Então por exemplo Quando eu percebo Que algo Naquele momento É pesado Para mim Então eu guardo Por um tempo Aquele sentimento Recolho ele Ao invés de querer Educar o outro Que a gente tem Essa mania De estar querendo Educar o outro Eu me recolho A minha insignificância Naquele momento Percebo que aquilo É algo meu E que por acaso Eu não tenho nem competência Para trabalhar aquilo Aí precisa refletir Exato Então o autogerenciamento A autogestão Vem dessa capacidade De eu trazer para mim Algo que me incomoda Porque não está incomodando o outro Percebe? Entendi O problema está em mim Está em mim Por exemplo Eu recebo muitas pessoas No consultório E dizem assim Yolanda eu tenho um problema Com o meu marido Eu vim aqui para olhar A questão do meu marido Ela não tem problema Com o marido dela Ela tem problema com ela Entendi Só que ao invés dela Se autogerenciar E olhar para dentro E dizer eu tenho um problema Eu quero resolver Ela faz um aponte Joga uma culpa Joga uma culpa Entendi Então isso é interessante É uma situação bastante comum Tenho certeza que você Que está em casa Acompanhando Pode ter se deparado Com várias situações Semelhantes De repente você encontra Uma pessoa E de cara você diz Essa pessoa Fulano é chato Fulano se acha superior Fulano é antipático Mas muitas vezes Ela não para para entender De que ela pode ser Antipática da história Exato Então assim E muitas vezes Aquele sentimento Como ele é adotado Ele pode também estar Travestido de algo Até mais Entendi É digamos assim De algo maior Maior sim Sim Que ali só é a pontinha Entendi E aí quando você Começa a Desnovelar Então você vai ver Que é algo muito maior E o mais interessante Disso que eu queria Deixar bem claro É que muitas vezes Aquele sentimento Que a gente tem vergonha Ou que a gente quer esconder Ali está um grande presente Então tem uma frase Que diz assim Os anões malvados Guardam preciosos presentes Então assim Não é lindo isso Então assim Muitas vezes A gente olha para algo Dentro de nós E diz assim Isso não é legal Mas ali só está a pontinha Então se você tiver Gratidão com você Se você tiver carinho Com você E seguir o seu coração E a sua mente Né Ou seja A ligação do coração E da mente Você vai conseguir galgar E você vai ter algo especial Para entregar Pronto Exatamente isso que eu ia buscar Gratidão e sentimento É nobre E as pessoas Às vezes se perguntam Que ferramentas Eu posso utilizar Para conseguir me transformar Uma delas seria Então a gratidão Né E essa busca Essa análise própria Das suas ações Para você conseguir Transformar O seu pensamento E a sua forma de julgar O mundo e as pessoas Não é isso? Perfeitamente E aí Lembra que eu falei Do meta sentimento? Sim A gratidão é um meta sentimento Aquele sentimento Que traz paz É o que te deixa bem Então meta É algo acima Ou seja É um sentimento acima Que transcende tudo É Acima dessa Digamos assim Mesquiez Do conturbado Adorei De conturbado Exatamente É aquele trânsito livre Bacana Então é o meta sentimento São o que? A gratidão A sabedoria A alegria A leveza Que eu só consigo Isso internamente E aí a gente Está falando Só do interno Que eu só consigo Isso internamente Quando eu trabalho Todas essas questões Perturbadoras internas Bacana Então Primeiro ponto De partida É praticar A gratidão Buscar Analisar O autoconhecimento Para que você consiga Então se dar oportunidade De poder conseguir Estar preparado Para lidar Com as situações Cotidianas E Holanda Eu queria agradecê-la Pela participação Do nosso programa A Holanda Essa semana Hoje Quinta-feira Na terça-feira Ela esteve Palestrando Com essa temática No Sebrae E as pessoas também Que quiserem ter a oportunidade De conhecer um pouco mais Do seu trabalho Através das redes sociais Elas podem conhecer Instagram Você tem o Instagram da melhor Arroba Terapeuta Sistêmico E Holanda Bacana Muito obrigado Pela participação É isso aí Para você que está Acompanhando o nosso programa A importância De a gente buscar Exercer A gratidão Como uma forma Exatamente De buscar A nossa Inteligência emocional Esse bate-papo Descontraído Com a Holanda Amorim Especialmente Para vocês Aqui no programa Melhor de tudo E o nosso programa Vai agora Para um rápido Intervalo comercial No próximo bloco Você não pode perder Um passeio Por uma feira Internacional Que acontece Aqui em Teresina E ainda Vamos bater um papo Com o Tiago Reis Que está fazendo A musicalidade Do nosso programa Não saia daí O programa melhor de tudo Volta já Tchau 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 Tchau